Nós estamos chegando na última sexta-feira do ano com uma notícia muito triste, que é a morte de uma criança, gente. Uma criança morreu de covid-19 aqui em Três Lagoas. Quem tem os detalhes pra gente agora é a Kelly Martins. 2022 está chegando ao fim, mas infelizmente a pandemia do coronavírus ainda não. Uma criança de dois anos morreu em Três Lagoas, vítima da doença. A morte ocorreu na segunda-feira, mas foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde na tarde de quinta. A criança não tinha comorbidades, era brasileira, mas morava no exterior, onde familiares já apresentavam sintomas da doença. Nos últimos dias, a família retornou para Três Lagoas e, em seguida, a vítima morreu em decorrência do vírus. Essa é a segunda morte por coronavírus somente em dezembro. Desde o início da pandemia, foram registradas 555 mortes na cidade. Os cuidados de prevenção são necessários e os moradores temem a transmissão do vírus. Assustem muito, porque a covid levou muitas pessoas, foi um sofrimento, muitas pessoas recusando tomar vacina. É um problema aqui na cidade, né? E é isso aí. É muito assustador. Tem um idoso em casa, né? É bem preocupante. Que é um vírus perigoso, né? Causou bastante morte. Minha cesta, sim, mas a gente tem que proteger sempre. Com as festas de fim de ano, todo cuidado é pouco. A propagação do vírus aumentou em Três Lagoas e já são 622 casos positivos da doença somente em dezembro. O médico Vinícius explica o motivo do aumento no número de casos. Uma subvariante da Ômicron, então aquelas variantes todas que a gente vinha tendo, a Ômicron ainda está aí presente, mas uma mudança pequena aí na parte genética do vírus faz com que a gente tenha uma nova onda, uma perspectiva, inclusive, de aumento importante. Somada à presença dessa nova variante, dessa subvariante, a gente teve aí o feriado de novembro, onde muita gente viaja. A tendência é que isso faça com que os casos aumentem bastante. Ele também alerta sobre a importância de fazer os testes de Covid-19 nos postos de saúde e também de se atentar para o período de isolamento. Dessa forma, segundo ele, é possível controlar o avanço do vírus. Nós temos hoje 10 unidades de saúde aqui no município, mais uma unidade de pronto-atendimento que fazem esses testes. A importância é principalmente para a pessoa saber quanto tempo ela deve se isolar ou não. Então, o que a gente recomenda? A pessoa está gripada, a primeira coisa é procurar fazer um teste e fazer isolamento. Se o teste vier positivo, ficar 7 dias em isolamento a partir do início de sintomas e sair depois do sétimo dia, estando aí há pelo menos 24 horas sem febre ou sintoma respiratório. Se o exame vier negativo, a gente orienta que a pessoa espere pelo menos 24 horas sem sintomas, não precisando cumprir 7 dias de isolamento. Em casa, se alguém tiver Covid-19, devem ser tomados vários cuidados durante o isolamento domiciliar. Por exemplo, a distância mínima entre a pessoa com a doença e os demais moradores é de 1 metro. No quarto onde a pessoa contaminada dorme, deve manter as janelas abertas para a circulação do ar. A porta deve estar fechada durante todo o tempo de isolamento e a maçaneta deve ser limpa frequentemente com álcool em gel 70% ou água sanitária. Em casas com apenas um quarto, os moradores devem dormir na sala longe do paciente infectado.